Eu fui me descobrindo, assim, porque como eu não sabia o que eu queria fazer, né, a música eletrônica foi acontecendo, pô, chegava da escola, não gostava da escola, tipo, não queria estudar, aí, nesse meio tempo, eu, pô, queria ser rapper também, tanto que Piff, de Pitchman, era o meu nome de rapper, Pitch, assim, só que, tipo, pô, nunca lancei nenhuma música e tal, e aí, um pouquinho antes, assim, de eu começar na música eletrônica, eu falei, cara, acho que eu não vou ser rapper não, porque eu não sou tão bom assim. Acho que é melhor não, tá? Mas eu tenho esse sonho. Gostar, se é, a galera fala. Eminem, eu sei. Eminem do sul do Brasil. Mas chegou a fazer alguma coisa, assim, de rap pra você mesmo? Não, eu tinha vontade. Não, tipo assim, eu tenho... Ó, o amigo dele está ali balançando a cabeça, ele é da sua época. É porque o João, eu não falei, mas ele é meu amigo de infância, agora ele está comigo, ele sempre está me assessorando nos rolês que eu vou, mas, tipo assim, não olhem pra ele, porque ele vai sempre me entregar. Mas é, ele me lembrou. Eu tenho até vídeo gravado, que eu queria ser rapper. Ele é só de sácia. É verdade. Só concorda, cara, só concorda. É, não, eu tenho, assim, mil, coisas de novecentos projetos abertos, assim, que eu nunca acabei, sabe, de beat, de música, não, música eletrônica, música meio pop, assim, sabe? Que não, sabe, fez parte do meu... Tá guardado, vai com dia, né? Vai com dia. Acho que todo produtor tem isso, né, a gente estava conversando sobre esses dias, né? Que guarda umas... Ah, o Omanac, que fez um álbum, eles fizeram um álbum, guarda de... Como que é o nome? Sim, é... Como que é? Não, é que é... Isso é o que? Esquecidas? Esquecidas, eu vi, eu vi. Eles pegaram umas tracks lá de trás, lá, que te guardaram na gaveta, tá ligado? Sim, aí fizeram um álbum. E fizeram um álbum. É, as minhas têm a minha voz, né, não sei se o pessoal vai querer... Ah, mas... Não, mas é, eu acho legal, cara, eu ainda quero, sei lá, no futuro, assim, sei lá. É, deixa a Laura, que enfim, alguma coisa na cabeça, tá lá e usa, né? Sim, sim, é... É bizarro, porque, tipo, o Calvin Harris, ele que canta as músicas dele, as antigas, assim, não parece, tu olha pra ele, é um cara, assim, normal, velho, tipo aquela... Um cara normal. É, não, é tipo a Summer, a Summer foi ele que cantou. Aham. Aham.